Vamos lá, hein? Olá, pessoal! E obrigado por nos juntar para esta edição do Ubisoft Forward. Caralho, se me botam como CEO da Ubisoft? Em dois anos, eu boto a Ubisoft como a melhor empresa de jogos do planeta na atualidade. Dois anos, hein? Eu não quero nem salário só para dar para viver. Cinco mil reais. 2K limpo. 2K limpo na carteira. 2K limpo. Eu transformo a Ubisoft na melhor empresa de jogos da atualidade. Você não tem noção do que eu ia fazer com a Ubisoft. Foi uma jornada incrível com a nossa comunidade que começou em volta dos rostos da terra. Caralho, Assassin's Creed era tão maneiro, né, cara? Acho que ela destruiu o jogo, cara. Imagina como é que seria o Assassin's Creed Viking se fosse nos moldes do antigo, cara. Começou a ficar ruim no Assassin's Creed Marks. Você está pronto para desistir quem você pensou que você era? Eu sou. Pronto para sacrificar tudo que você sentiu em casa. Eu sou. Pronto para sacrificar tudo que você pensou que você era. Então, fora da escuridão, você irá para a luz. Então, fora da escuridão, você irá para a escuridão. Nunca esqueça os tenentes que você viu para manter. Seja sua escuridão da carne do inocente. Seja sua escuridão. Nunca compromete o Brasileiro Brasileiro. Pô, será que vai ser no mesmo esquema do antigo, cara? Está parecendo, hein? Olha o combate. Pelo menos eu acho que é isso que a gente está tentando mostrar. Vamos lá. Desde esse dia em frente, você é um escuridão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assasins Creed Mirage, todos. E aqui para contar mais, é Ubisoft Bordeaux narrativa director, Sara Beaulieu. Muito obrigado por virar. Obrigada por me. Sara, nós só tivemos um pequeno glimpse de Mirage. O que você pode nos dizer sobre essa aventura e muito especial de Assassin's Creed Adventure? Bem, é verdade. É especial. Vamos voltar para as raízes da série. Há 15 anos, como você sabe. Viu? Vamos voltar para o jogo de aventura que você conhece. Um jogo de narrativa. Nós estamos focando em stealth, pokor e, claro, assassinatos. Porra! Finalmente! Caralho! Você vai encontrar um monte de pessoas diferentes. Aí, viu? Eu sei que a nossa comunidade vai ser muito grande. Caralho! Será que agora vai, cara? Será que agora vai? Empolgou, hein? Gameplay. Assassin's Creed Mirage vai ser disponível em 2023. E se você preordere agora, você também vai ter a exclusiva 40 Thieves. Mas não é tudo. Nós também vamos ter um caso disponível para preordere também. Quarenta Quests? Caralho! Aí é foda, né? Cara, pelo menos eles mostraram esse Assassin's Creed aí que diz que vai voltar às origens, né? É, eles dizem que vai voltar às origens, aí chega ali e fala que tem um pack de DLC com quarenta Quests. Ah, não! O nome da missão era Quarenta Ladrões. Ah, era tipo o Alibaba e os Quarenta Ladrões. É uma Quest só. Pô, para que você vai ter que pagar por uma Quest, cara? Se você comprar o jogo antes, você ganha. Não acorde nem Malakoy. Vão pegar o Orid e mudar um pouco? Não acho que não, cara. É mais fácil eles pegarem os antigos ali. Pegar o Unity e fazer pelo Unity, cara. Eu acredito que eles devam estar trabalhando nesse jogo já há um tempo. É, mas quando eles mostraram a primeira vez o Valhalla, eles também não mostraram o gameplay, né? Todo mundo ficou empolgado, caralho. Pô, o Valhalla eu joguei em vinte minutos, cara. Quatrocentos reais o Assassin's Creed na pré-venda. É, mas esse jogo não vai estar no Ubisoft Plus. Mais fácil você assinar o Ubisoft Plus e jogar ele. Cara, o Valhalla é horrível em todos os sentidos. É um jogo horrível. Agora, é a única esperança, né, cara? Esse... Assassin's Creed aí, né? É a única esperança. O resto pode enterrar o Ubisoft. Eu não aceito que você fale mal do Valhalla. Já tenho mais de cem horas nele. É porque é a única merda que tem pra tu jogar no Xbox em terceira pessoa, né, cara? Eu entendo. Eu quero jogar o Syndicate até o final, que eu não joguei. Não joguei o Syndicate até o final. Cara, o Origins eu comecei umas dez vezes e não consigo nem até o meio do jogo. É muito ruim, cara. É, a galera que joga fala que a história é maneira, mas... Assassin's Creed, a gente pode fazer uma série do Assassin's Creed. Que a gente não fez nenhuma no canal. fragmentos que você viu assim, Go e o Number S tin 늦iu. Agora eu te arreglar o sentimental.